Este vídeo é patrocinado por Games for Fun. E aí galera, aqui é o Lion, da Central, tô aqui com o White, tudo já é White? E aí galera, vamo que vamo. E a gente tá aqui no Paladins, vocês pediram, então a gente tá trazendo aqui o segundo episódio. Essa é a segunda parte da Ever de Paladins, eu vou clicar aqui em entrar na partida. Eu vou... Caraca, pegaram o Victor? Pegaram... Não, não, o Victor tá aqui. Peguei o Victor aqui, que é o Soldado 76. Tu não quer tentar pegar outro herói parecido, cara, que é fácil de jogar, tipo a Tyra? Tá, eu vou pegar a Kinesa. Pega a Tyra, velho, pega a Tyra. Mas a Tyra é sua, cara. Não, cara, eu vou jogar com outro, eu sei jogar com outro. Cara, eu nem tenho a Tyra, cara, na verdade, eu acho. Tem sim, cara, tem sim. Eu vou de suporte, eu vou de Groove. Tá, eu peguei a Tyra aqui, tá, peguei a Tyra. Bom, eu vou te explicar rapidinho o que ela faz, então. Seguinte, tu vai... Tu tem uma bomba, tipo um coquetel molotov, que fica dando dano no chão. É tipo, tu deixa pegando fogo o chão e aquilo vai dar dano em quem tiver em cima. É bom sempre jogar no ponto isso, por exemplo. Certo, então... E você também tem a outra skill que você debufa o inimigo. É tipo o Zenyatta. Então sempre debufa alguém pra gente matar. Tá, então o botão direito do mouse é pra lançar o lança-chamas, é isso? Isso. Tá, o meu E vai fazer o que vai dar? O debuf do Zenyatta. Tá, e o meu Shift vai fazer o quê? O que é que o teu Shift não... Cara, tu tem duas skills, cara. Tá, ó. O meu E é o... Eu acho que é o molotov. Isso, testa aí, cara. Joga o molotov. O que é isso? Ah, esse aqui foi o molotov, foi o E. Beleza. Esse aqui foi o... Uma bombinha. Isso. Aí o outro você tem que usar no inimigo, pra debufar. Tá, isso aqui é o... Isso. Aí o teu tiro primário é um tiro normal. E o secundário tu vai lançar tipo um projétil, que ele dá 700 de dano em quem pegar. Sempre 700. Não importa se o cara tem armadura ou não. Tá, peraí. Repete como é que é? Calma aí. Primeiro compra os itens, cara. Eu vou comprar... Cara, tá automático. Nem... Ah, é verdade. O teu tiro primário é normal, é um tiro, né? Sim. E o teu secundário é um projétil. Lança ele pra eu tiver. Eu já... Eu acabei de testar, é verdade. Então, quando você lançar isso aí numa pessoa e pegar, dá 700 de dano. E não importa se a pessoa tiver armadura ou não. Sempre vai dar 700 de dano se pegar em alguém. É isso. Essa é a Tyra. E o teu ult, cara. A tua velocidade de tiro fica, tipo, gigante. Olha o grupo, olha o grupo matando tudo. Caraca, mano. É muito simples jogar esse jogo. Tá vendo que eu tô jogando com a árvore? Ela é um suporte. Pode entrar no ponto. O que que é que acontece? Ô, Reinhardt aqui, cara. Mata o Reinhardt. Matei. Matei o Reinhardt. Boa. Boa. Como assim, o X? O X... O... O debuff do Zenyatta. Eu tenho que segurar? Não. Só usa uma vez e... E daí a gente baixa no cara e mata. Ah, eu morri. Cara, que... Que mentira. Eu tô carregando aqui, relata. Tá ok. Então... Se puder... Cara, foca... Ah... Putz, tu não pode comprar item, né? Eu ia falar pra te comprar o negócio de tirar a armadura. Ih, morri. O que que tu prefere? O Vitor ou a Tyra? A Tyra é um peito mais difícil que você sentar. Nossa, caralho! Que que isso? Eu tô atordulado. Matou todo mundo, né? Cara, eu gostei da Tyra. Ela é muito boa, né? Por isso que eu já ouvi ela. Ela é uma mistura de soldados 76 com o Zenyatta. Eu gostei dela. Ela é muito forte, cara. Não, sim. Ela é, tipo... Se tu botar a skill que tu... Se tu botar a habilidade... Que você dá dano em estudo, cara. Ela é, tipo, soma o custo do Reinhardt. Cara, do Reinhardt não, do... Não, do Fernando. Do seu nome, cara. Caraca, esse game. Cara, tamo levando, véi. Mano, eu tô 15 e 1. Mata a árvore. Galera, é só matar a árvore em um jogo. Matei. Na vida real não pode. Pessoa Greenpeace. Caraca. Caraca, olha o Zyker. O Zyker é o Zyker lá. Utei, utei. Ai, não saiu meu ult, cara. Que mentira, jô. Que mentira, jô. Tô voltando, tô voltando. Cara, falta 27 segundos. Vai dar tempo agora. Vai dar tempo? Vai dar tempo? Caraca, 20 barra 1. Cara, tu acredita que eu tava usando a skill errada pra curar? É sério? Aham. Mas agora eu vou usar certo. Cara, quem é essa tartaruga aqui? Cara, essa tartaruga é um Hood Hog, cara. Ela tem um gancho. Tá, é o Road Hog aqui. Ele se chama Makoa. Tem a meia aqui. Na verdade, cara, esse Makoa é um Hood Hog com Winston. Ele tem uma habilidade que ele fica dentro do casco e bota uma pola em volta dele. Tem a raposinha sapeca. E não adianta alguém nos comentários falar aí pra gente parar de comparar, tá? Eu vou comparar até o final da vida, cara. Porque é parecido em ponto. Tipo, contra fatos, não há argumentos. Contra fatos, não há argumentos. Certamente. Eu acho que eu vou subir aqui, cara. Eu não devia ter decidido. Cara, o ponto ele abre na hora. Chega primeiro e já começa a pegar, tá ligado? O que é isso? O cara parado aqui. Toma foguinho, toma foguinho. Toma foguinho. Vai, eu foco o escudo dele, cara. Ó, ele unta o skin invencível. Matei. Boa. Cara, como é que eu sei se o debuff tá ativo? É só tu ver o negócio na cabeça do cara, velho. Parece um negócio do Batman, velho. Tô vendo o Batman. Putz, esse cara me deixa retardado, velho. Que engraçado. Tu viu? Eu saí dançando, cara. Escorte o payload. A carroça se move. Toca o escuro, toca o escuro, toca o escuro. Eu vou passar o susto, cara. Que 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 vai fazer aqui, cara? O High Heart, por favor, High Heart. Eu sou o tanque do time, que parece, né? Tá vendo que o debuff parece também uma caveirinha. Tô vendo. Ó, o tempo. Esse bug é bem forte, cara. O que eu ia falar, cara? Cara, eu não tinha que colocar o suporte. É que eu não tinha o suporte, cara. Cara, eu juro que eu ouvi o Junk Rash falando agora. Não, não é. Tem overtiming também? Tem. Cara, eu dou o herói que eu tô jogando. Quanto mais forte eu atiro, mais dano eu dou. Nice. Empurrando a carroça. 34 barra 1. Eu acho que vocês também, cara, no jogo. Cuidado. Eu bico lá. Eu tô de Suprema. Mato o bug. Boa. Pega o retardador dele. Peguei. Eu não sei o nome dele, cara. Eu vou voltar. Eu não vejo. 30 segundos. Ela fica mega OP, cara. Eu gostei disso. Compre uma carta lendária depois pra ela, se você quiser, que é tipo... Vitória. Vitória. Quando você debufa alguém. GG, cara. GG, GG. Muito bom. Muito bom. Aí, ó. Caraca. Jogada na partida. Foi minha, cara. Olha só. Segundo jogo jogada na partida. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Caraca. Caraca. Foi o Widowmaker. Matei os três ali. Muito legal, cara. Segunda partida. Qual a sensação, cara, de ter dado 72 mil de dano? Ah, cara. Já era o esperado. Não, vocês vão ver o estrago que eu vou fazer quando eu estiver de Reaper. Eu preciso, cara, comprar o meu Reaper aqui. É cinco mil, né? É cinco mil. Tá, eu já tô com mil, cara. E eu não ganhei recompensa de novo nesse jogo, cara. É sério que você não me recompensa? Eu não tô ganhando experiência e nem ouro. Como assim, cara? Eu não sei, cara. Eu não estou ganhando XP, cara. Vamos fechar o grupo e vamos fazer de novo. Beleza. A gente vai, então, ficando por aqui. Valeu por você ter assistido essa segunda gameplay de Paladins. Cara, duas partidas, dois vídeos, duas vitórias arrasadoras. Cara, estou adorando. Eu não sei quanto a você, mas é muito divertido. É muito divertido ganhar, né? É muito divertido porque você não perde, cara. Aparentemente, não dá pra perder no Paladins. Então, já gostei. Então, eu já gostei. Se você tá gostando, deixa aí nos comentários se você quer ver mais Paladins. E, é claro, dá aquele apoio pro Central, dá aquele like, compartilha. Segue a gente nas nossas redes sociais, entre no nosso Discord e dá uma checada na Game4Fun que tem promoções fantásticas e um atendimento incrível pra você comprar seus games. Beleza? White, algum recado aí pra dar, meu amor? Não, cara. Vamos nessa. É o próximo vídeo. Aqui foi o Lion e o White. Um abraço. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia. E uma boa sorte nos campos de batalha, seja do Overwatch ou do Paladins. Valeu e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto